Anjo, você gosta de musical? Adoro. Ah, eu também adoro. Você acredita que Pequena Sereia tá em cartaz? Olha aqui, ó. Em cartaz em São Paulo até dia 29 de julho. É uma super produção da Broda, inspirada na Disney. E a Camila Galetti foi lá conferir, mostrar o elenco maravilhoso. E parece, gente, que tá encantando todo mundo. Vamos dar uma olhada. É isso aí, gente. Hoje eu vou mergulhar lá no fundo do mar e vou entrevistar sabe quem? O caranguejo, a sereia. É verdade. Esse mega espetáculo que tá acontecendo aqui em São Paulo, a gente vai descobrir tudo de pertinho. Com vocês, a Pequena Sereia. Os peixes do baleado, com livres pra ir. Mas se eles vão pra um aquário, jamais voltam a sorrir. Ó, vem cá que eu vou te mostrar uma coisa. Tá vendo esse camarim aqui, ó? Embaixo tem o nome da pessoa que está lá dentro, do artista, do ator que está lá dentro. Mas eu não vou falar, não. Mas pelo desenho aqui, olha, esse é o desenho do personagem dele. Já dá pra saber quem que é, né? Vamos lá? Vamos invadir? Vem comigo, ó. Ó quem tá aqui, gente. Olha quem está aqui. Oi, tchau. Me conta, como é que é a preparação do Sebastião? Olha, especificamente falando do caranguejo, ele tem uma questão física muito presente, né? Que é a coisa das pernas meio assim, é como um bailarino, assim, andeora, assim. E aí tem todo, tem que ter uma preparação de fortalecimento muscular, porque a gente não pode se machucar. Tem duas horas de espetáculo aí pela frente, aí a gente tem todo um aquecimento vocal. Depois... Vamos mostrar a roupa, vamos mostrar esse figurino maravilhoso? Esse figurino é maravilhoso. Tem um chapéuzinho aqui que a gente coloca o microfone aqui, porque senão abafa o som. O microfone vem aqui assim, a gente tapa aqui, e aí o microfone fica pendurado. E começa a espetáculo. E fica pronto pra entrar nesse fundo do mar. As algas são bem mais erros, as águas de um mar. A terra parece um som, mas vai que eles apontar. Eu não posso deixar de perguntar, porque eu acompanhei de perto essa coisa absurda de maravilhosa que foi o show dos famosos. Foi, muito bom. Gloria Gaynor você fez. Milton Nascimento. Nelson Nedge, eu não acreditei quando ele entrou de Nelson Nedge, a dificuldade de cantar ajoelhado. Não sei, acredito que tem essa dificuldade também, né? Não foi ajoelhado, tá? Não foi. Era um efeito que eu ficava sentado numa cadeira inclinada, assim. Pra que eu pudesse ficar quase de cócoras, assim. E aí aqui vinha um colete que juntava o meu peito com o joelho. Então é como se eu estivesse cantando aqui, assim, ó. Não, e tipo, é mais difícil que ajoelhado, então. Mais difícil, porque comprime tudo, né? E eu ainda tenho um material avantajado aqui, né? Então, mas foi sensacional. Confesso que eu era uma peste e não à toa me chamava um bruxa marco, mas eu juro que eu mudei, na fé eu encontrei a força pra me reabilitar. Eu? Sim! Agora eu tô aqui com essa maravilhosa Andresa Macei. Agora de Andresa também, mas daqui a pouquinho ela vai se transformar na bruxa do mar, na Úrsula. Como é que tá sendo fazer a Úrsula? Ah, é uma delícia, né? É a bruxa da infância da gente, né? Acho que oito em dez pessoas preferem a Úrsula, de bruxa da Disney. Ela é muito carismática, é muito legal. E agora olhem pra mim, jogada fora, como quem não vale nada, banida, exilada, quase passando fome. Parece que você se inspirou nas drags pra fazer a sua maquiagem, como é que é? Então, na verdade não fui eu. Na verdade, o desenho da Úrsula, quando eu tava procurando uma referência, eu descobri que o desenho da Úrsula, da Disney mesmo, ele foi inspirado numa drag dos anos 70, 80, chamada Divine. Então eu mergulhei nesse mundo, que eu achei que é um canal. Essa coisa da diversão, da drag, gostar de quem é, apesar, né, não tem a coisa de estereótipo. Porque é gordinha, e daí? Sou feliz, e daí? E eu trouxe isso pra Úrsula, eu acho que ela tem bastante disso. É um ponto positivo da Vilana. Meninas, podem suspirar. Eis aqui, um príncipe. Agora sim, né, Rodrigo? Agora eu tô devidamente pronto, o teu pet tá devidamente estruturado. Tá bem estruturado. Aguenta até uma tempestade durante o espetáculo. Aguenta o fundo do mar, né? Aguenta, ele cai, é, ele cai, ele tem uma cena de afogamento incrível, e volta com o cabelo pronto, preparado também. Vigar, eu preciso saber o seu nome. Quem sabe o nome de vinho? Beijo seu. Alessandra. Beijo. Amanda. Beatriz. Ariel. Seu nome é Ariel. Ariel? Ariel? Olha! É bonito! Agora eu vou entrevistar a Ariel, que ela tá quase de Ariel, tá aqui fazendo a maquiagem, que é a Fabi Bang. É a primeira princesa que você faz em musicais ou não? Então, eu fiz a Glinda, que ela, a Glinda, ela era na pegada de princesa, porque ela era em Wicked, né? Mas eu acho que o peso da princesa Disney é diferente, e sim, é a minha primeira princesa Disney que eu assumo como minha, porque eu já fui substituta da Bela na Bela e a Fera. É aquilo tudo que a gente acha que é. Como é que é ser uma princesa Disney? É o que eu mais ouço. Como é que é ser? Eu falo, é isso tudo que você tá imaginando. Esse filme foi lançado em 1989, né? Então, eu imagino que já a Ariel, ela tá um pouco à frente do seu tempo, assim, porque ela sai fora da caixinha, ela quer viver outras coisas, e eu acho que é um tema atual também. Muito, ela é moderna, né? Ela é muito ambiciosa, muito sonhadora e muito determinada a realizar esse sonho, que é tão distante, mas que pra ela não há limites. Então, eu não tenho empoderamento aí. O que aconteceu que acabou de chegar aqui? O seu cabelo, o cabelo da Ariel. Olha que coisa mais linda, vamos mostrar. O André faz isso com uma categoria e uma classe. E olha que cabelo mais lindo. Aqui você vai colocar daqui a pouquinho? Daqui a pouquinho, e ela entra, assim, cada dia ela é cuidada como se fosse um cabelo de salão, entendeu? Então, é. Como é que é esse cuidado? Conta pra gente. Tem que usar shampoo de... Enxampu a seco, tirar, limpar tudo bonitinho, limpar o tule, refazer o babyliss, entendeu? Fazer o penteado tudo de novo. Tenho duas perucas, porque se uma der ruim, tem a outra pra corrigir. Oi, Sebastião. Olá, minha gente. E tudo bem? Agora ele tá de Sebastião. Olha só esse figurino, gente. Que loucura. Maravilha, né? Coisa linda. Agora preparado, já vestiu o personagem, já fez aquela meditação, aquecimento, tudo tá tudo certo. Agora a gente se encontra no palco, o elenco, pra gente dar aquela energia boa, entrar na mesma sintonia e contar essa história pra toda aquela galera. Ai, eu adorei. Que vontade de correr lá pra ver. Camila Galetti, parabéns. Muito legal. Que bacana, né? Gostoso conhecer de perto, né? Toda essa galera, esse talento todo. Quem quiser conferir a Pequena Sereia, é no Teatro Santander, lá na Avenida Juscelino Kubitschek, 2041, Itaim Bibi. Quinta e sábado, às 16h e 20h. Dois horários. Olha que bacana. Sexta-feira, às 21h. E domingo, às 15h e 19h. E a temporada, como eu falei, até dia 29 de julho. Parabéns, viu, turma? Muito legal. Muito legal. Muito legal. Muito legal. Tchau. Tchau. Tchau.